Alô, alô, Gigantes pelo Mundo chegando nessa quarta-feira pra te contar que Nazaré reagiu novamente. E uma galera também foi pra Galícia, na Espanha, na missão de achar umas ondas cascudas por lá. E também teve premiação de ondas gigantes aqui no Brasil. Então roda a vinheta e vamos lá! Vocês pediram e ela acordou. Não tão furiosa, mas Nazaré quebrou nessa segunda-feira com aproximadamente 20 pés. Um surf bem bom pra remada. E os surfistas portugueses aproveitaram pra surfar umas ondas na parte de Nazaré que o surf está liberado. E quem conta pra gente é o local João Macedo. Muito importante, podemos treinar, então estamos a treinar mais a norte da praia, daquilo que nós chamamos o pique 3 pra norte. E estamos, pronto, obviamente, a poder, quando há assim um dia de swell, a poder aproveitar. E nós esperámos muito pra fazer esta sessão, pra ter as autorizações todas do capitão do Porto de Abrigo, também do presidente da Câmara. Foi eu aqui ter a autorização das autoridades e podemos realmente pegar aqui umas ondas. Deu assim uma pulsada com a maré cheia, houve assim umas ondas incríveis a arrebentar. E pronto, é esta magia aqui de Nazaré. E quem já desembarcou novamente em Nazaré foi o Lucas Chumbo. O Lucas não ia ficar longe desse lugar que ele tanto ama no mundo, né, que é Nazaré. Então já está lá em Portugal, colocando o seu equipamento em dia e também desbravando outros picos da costa portuguesa. Certo, Lucas? Bom dia, bom dia. E aí, galera dos gigantes? Estamos aqui na Praia da Sintra, de Sintra. Colocando já tinha que ir lá na água, fazer um treininho aqui. Hoje era um secret, mas acabou que o secret não funcionou. Agora a gente vai fazer um treininho aqui, na Praia Grande. Renanzinho na Câmeras. Olha o galera do gigante. Ele e sua equipe estão lá produzindo bastante conteúdo para o seu canal no YouTube, que segue a todo vapor. Inclusive, eles soltaram o segundo episódio, o segundo vídeo do canal do Lucas, mostrando a aventura da turma toda lá em Regência, no Espírito Santo. Vale a pena dar aquele conférito. Falando em expedição, Rodrigo Coxa, Michele Debulhon e Ian Consenza partiram para Galícia, a convite do Eric Ribieri para explorar novos picos da costa da Espanha. Eles acharam boas ondas, mas passaram alguns perrengues também. Não foi isso, Michele? Nós decidimos vir aqui para a Espanha, para Galícia, para explorar uns esleves. A convite do Eric Ribieri, que conhece muito bem aqui a região, e nos recebeu de braços abertos, mostrando altas ondas, altos esleves. A primeira sessão foi num lugar super inóspito, assim, muito lindo, um dos lugares mais lindos que eu já tive. Uma navegação longa de 20 minutos, 30 minutos, até chegar lá. Fomos em três motos d'água. Três horas, assim, esperando essa onda aparecer. E conforme ela foi aparecendo, a gente já foi começando ali na corda, mesmo ainda meio ruim, a gente começou, começou. E aí, do nada, mais a tarde, assim, faltando uma hora para o dia acabar, a magia chegou, o mar se transformou, começou a dar umas ondas muito boas. E logo depois disso, um jet que quebrou. Cara, infelizmente, todo mundo teve que sair, porque a navegação, né, era longa. Foi irado demais, a gente está super feliz. Queremos voltar para cá mais vezes, a gente viu que tem um potencial muito bom. E, bom, essa foi uma experiência, né, a vida de Big Rider é assim. A gente joga com a mãe natureza, é ela que escolhe diversos fatores, então faz parte, tudo é aprendizado. Beijão, galera, valeu! Essa galera também está produzindo um conteúdo bem maneiro sobre essa viagem, então fiquem ligados nas redes sociais deles para ver tudinho o que rolou por lá. E no último final de semana, rolou o Prêmio Brasileiro de Ondas Grands Extreme Board Riders 2020. Foram diversas categorias, entre elas, as maiores ondas surfadas no litoral brasileiro neste inverno, tanto no masculino quanto no feminino. A Micaela Fregonese e o Pedro Calado levaram a melhor nessa categoria e ganharam uma passagem para Nazaré. Conta pra gente, Mica, e aí, já está de malas prontas? Estão aqui meus dois cinturões das duas categorias que eu ganhei. Então, assim, eu ganhei essa passagem, estou bem focada em ir para Nazaré, já estou com tudo pronto. Eu venho treinando bastante, tanto dentro da água quanto fora. mesmo que esse ano, além de pegar as bombas, eu estou focada no objetivo de aprender a pilotar. O Pedro Calado foi o campeão com a melhor onda surfada em Itacoatiara, e ele conta pra gente como é que foi essa bomba. Venci para uma onda em Itacoatiara, de turco para a esquerda. Foi, com certeza, a melhor onda que eu já perdi aqui no Brasil. Foram três placas caindo, saindo no final na abaforada. E, pô, foi o mais específico mesmo. Não fiquei aguardada na memória. E quero agradecer a Extreme Club pela iniciativa de fortalecer ainda mais o surf de João da Grande aqui no Brasil. E aí, uma passagem para Portugal também. Já tinha planos de ir para lá. E vai mais uma passagem, pô, melhor ainda. E, bom dia, espero ter boas ondas nessa temporada lá. E que eu consiga pegar. Este ano, o prêmio teve mais de 200 ondas inscritas. Por conta da pandemia, muitos Big Riders ficaram no Brasil e acharam suas bombas. O prêmio este ano superou todas as expectativas. A gente, mesmo um ano bem difícil de pandemia, a gente teve um crescimento enorme no evento. Foram mais de 250 ondas inscritas, com um total de 10 categorias. Ondas de todo o Brasil, desde o norte, região norte, com onda na Pororoca, até o sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E atletas de diversas modalidades. É um verdadeiro festival dos esportes de prancha nas ondas. Acabou que a pandemia fez com que vários surfistas ficassem no Brasil este ano e corressem atrás de suelo. E aí E aí E aí E aí E aí É isso pessoal, Big Riders a caminho de Portugal e a gente segue aqui na torcida por boas ondas. E você participa com a gente, mande aqui uma pergunta, um assunto para a gente tratar no programa da semana que vem e a gente fica por aqui, esperando mais ondas gigantes pelo mundo. Fui!